Esta espada de dois gumes, corta pra lá, corta pra cá, e tem que cortar. E esta espada de dois gumes, corta pra lá, corta pra cá, e tem que cortar. Tem irmão que vai na igreja somente pra murmurar, repara a vida dos outros que não gostam de orar. Ele mesmo não ajuda, mas gosta de esprovar, pra você que usa isso, esta espada chega lá. E esta espada de dois gumes, corta pra lá, corta pra cá, e tem que cortar. E esta espada de dois gumes, corta pra lá, corta pra cá, e tem que cortar. Tem irmão que vai na igreja somente pra doutrinar, ele mesmo é um aparente e não gosta de cooperar. Ele segura o dinheiro, a doença faz gastar, pra você das mãos fechada. E esta espada de dois gumes, corta pra lá, corta pra cá, e tem que cortar. Moço do cabelo grande, que gosta de se mostrar, se não cortar no barbeiro, esta espada vai cortar. E as roupas escandalosas, pra quem gosta de usar, pode ficar na espera, que esta espada chega lá. E esta espada de dois gumes, corta pra lá, corta pra cá, e tem que cortar. Mulher que corta o cabelo, Deus não pode se agradar, nem as suas sobrancelhas foram feitas pra tirar. Suas unhas tão bonitas, suas unhas tão bonitas, não foram feitas pra pintar. Pra você que é vaidosa, esta espada chega lá, e esta espada de dois gumes, corta pra lá, corta pra cá, e tem que cortar. E esta espada de dois gumes, corta pra lá, corta pra cá, e tem que cortar. A igreja é do cordeiro, ele quer santificar, é orando e chejuando, que Deus pode abençoar. Deus quer operar bastante, e muitos não dão lugar, por causa da vaidade, mas esta espada vai cortar. E esta espada de dois gumes, corta pra lá, corta pra cá, e tem que cortar. E esta espada de dois gumes, corta pra lá, corta pra cá, e tem que cortar.